Agora, Diego Hipólito conta por que ele decidiu assumir a homossexualidade em entrega que vai continuar com intervenções estéticas por causa de um trauma do passado. Agora, qual será esse trauma, hein? O TV Fama conversou com Diego Hipólito sobre sua nova fase pessoal. Depois de falar publicamente pela primeira vez sobre a sua orientação sexual, ele agora pensa em investir na carreira musical. Há poucos dias, o atleta abriu o jogo sobre sua orientação LGBTQI+. Por que agora? Por que falar sobre isso agora, Diego? Há muitos anos atrás, me perguntaram isso em uma entrevista e eu neguei na realidade. Foi em 2005 e eu tinha uma entrevista marcada e eu tinha me prometido que eu nunca mais ia mentir porque qualquer amigo meu que você perguntasse, todo mundo sabia que eu era gay, mas a questão é que não era aberto pela minha pessoa. Eu nunca tinha falado publicamente sobre sexualidade. E às vezes que me perguntavam, eu meio que dava uma... saía pela tangente. Como eu me sinto muito bem comigo mesmo, eu acho que não é para as pessoas... Isso não é levantar uma bandeira. Todo mundo tem o seu tempo, tem pessoas que não têm vontade de se assumir. Ele espera que sua declaração ajude outras pessoas. Jovens que têm esse problema consigo mesmo, achando que isso é tipo uma doença, achando que, sei lá, se achando inferior, que não entram em depressão por conta disso. Eu me sinto bastante abraçado pela questão de simplesmente abrir aquilo que eu acho que todo mundo já sabia. Foi até bastante zoado na internet a questão de muita gente saber. Antes disso, a maior dificuldade para Diego foi contar para a família. A minha mãe foi sensacional, por sinal. Minha mãe já vem sendo muito diferente há muito tempo, porque o primeiro ano, como foi um ano muito difícil para ela, da questão de aceitar e entender, porque eu acho que as pessoas, elas têm a dificuldade... Quando olham, sei lá, uma pessoa que seja gay, não tem mais tanto preconceito, mas ao mesmo tempo, quando é seu próprio filho, é um pouco diferente. Imagina, vindo de uma família do interior, trabalhou na roça, tem ensinamentos de uma maneira diferente, uma cabeça mais fechada. E hoje em dia, minha mãe é sensacional, meus pais são sensacionais, minha família não tem problema algum. Não bastassem as questões pessoais em relação à sua sexualidade, o atleta precisou enfrentar bullying. Eu acho engraçado, mas você sabe o que acontece? De tanto, parece bobeira. Para eles era engraçado, mas para mim, me fez durante a minha vida inteira me achar muito feio. Então, eu tive bastante problema com a questão de me sentir feio. E aí, eu apontava tudo para a ginástica. De certa forma, foi bom, porque eu fiz me focar muito na ginástica, não me importava nem um pouco com o relacionamento. Atualmente, de bem com a autoestima e comprometido, ele investe em intervenções estéticas. Eu me sinto muito bem esteticamente hoje em dia. Faço coisas que eu tenho vontade. Recentemente, eu comecei a fazer um pouco de harmonização facial. Fiz os meus dentes. Você até brincou, né? Quero ficar com a boquinha da Anitta. Olha, eu tentei. Eu coloquei um pouquinho em cima, mas foi muito pouquinho. Eu falei brincando, mas é porque eu acho a boca da Anitta muito bonita. Então, óbvio que em homem fica um exagero, mas em mulher a boca dela é maravilhosa. Até minha cachorra chama a Anitta. Será que eu sou fã da Anitta? Olha, eu com certeza daqui a 15 dias vou fazer mais alguma coisa de harmonização facial, porque eu fiz bem sutil. Eu dei uma leve, deixei meu nariz um pouquinho mais reto, que talvez eu faça plástica futuramente. A questão do meu olho, que eu quero parar de usar lente, eu também vou operar meu olho. E esteticamente, eu acho que eu vou aumentar mais um pouquinho o maxilar, mas eu também fiz implante capilar, os dentes. Eu fiz um monte de coisa nesses tempos. O namorado, ele é ciumento ou ele te apoia? Ainda mais agora, que agora é um assédio. Não, bastante tranquilo, bastante tranquilo. Eu acho que o importante de tudo é a gente estar bem consigo mesmo. Se tem relacionamento, vamos se respeitar, né, gente? E o público respeitam? Estão te mandando nude, cantada na internet? Não, isso é algo que eu reclamo um bom tempo. Acho que a internet faz as pessoas serem depravadas, né? Tipo, mandam o que querem mandar, mas eu só dou risada. Eu acho engraçado. Tem umas cantadas que eu acho muito engraçadas, que tipo, eu morro de rir, mando até para o meu relacionamento. A história de vida do ginasta deve ser contada em uma biografia ainda sem data de lançamento. Agora ele se prepara para um novo capítulo em sua vida profissional. Eu, quando era criança, eu cantava. E aí, pela ginástica, na realidade, a ginástica se tornou a minha prioridade em absolutamente tudo. E de uns anos para cá eu voltei a cantar, nem lembrava que eu cantava, muito engraçado isso. Mas a minha mãe me fazia ficar cantando até ópera na minha família, para você ter noção de como era engraçado isso. E agora é um dos meus planos futuros. Eu gosto bastante de cantar. Tenho começado a postar coisas nas minhas redes sociais, para as pessoas saberem que eu sei cantar. Ela não faz ideia do que vestir Tá doida pra pôr o seu moletom Ela se leva E no fundo todo mundo ingera O amor que venha pra somar Pra completar Mas se for pra cantar, você não tem um estilo definido ainda, se for seguindo essa carreira. Eu acredito que o sertanejo ou o samba são os mais próximos, são os que eu mais canto. Prata na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 e ouro nos mundiais de Melbourne em 2005 e Stuttgart em 2007. Diego Hipólito segue treinando para a próxima Olimpíada em 2020, em Tóquio, no Japão. Hoje é seu, no fim nem precisa rimar OISE A Salve Olimpíada do Rio de Janeiro em 2021 Jogoês Jogoês